Dizem-nos que a temperatura de um copo de água quente, depois de ser colocado num congelador, está representada na tabela abaixo. Então, aqui temos o tempo em minutos e a correspondente temperatura dentro do copo ao longo do tempo. Reparem que a temperatura foi baixando. Depois perguntam-nos qual é o modelo que melhor descreve os dados da tabela anterior, sendo C de T a temperatura no copo de água T minutos depois de ser colocada no congelador. E temos aqui várias opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e vejam qual destas opções é que é o melhor modelo para esta evolução de temperaturas. Reparem que, aqui, quando nós passamos de uma linha para a outra, o tempo aumenta sempre na mesma quantidade. Aumenta, passa sempre, passam sempre dois minutos de uma linha para a outra. Isso quer dizer que, num modelo linear, aqui teríamos um aumento constante também de uma linha para a outra. Já no modelo exponencial, para passarmos de uma linha para a outra, teríamos de multiplicar por qualquer coisa. E essa constante que nós multiplicaríamos seria sempre a mesma de uma linha para a outra. Então, reparem, quando nós passamos daqui para aqui, nós aumentamos dois minutos. Já quando passamos daqui para aqui, bem, nós podemos subtrair 15,7. Ou também podemos pensar nisto como sendo 80 vezes qualquer coisa. Vamos tentar perceber qual é que é esse coeficiente. Vamos tirar aqui uma calculadora. Então, vamos fazer 64,3 a dividir por 80. Isto dá 0,8. Aproximadamente 0,8. Ou seja, teríamos de multiplicar por um fator aproximadamente de 0,8. Para passar de 80 para 64,3. Vamos ver agora o que é que acontece daqui para aqui. Mais uma vez, passaram dois minutos. E o que é que acontece daqui para aqui? Bem, nós podemos dizer que 52,7 é 64,4. Ora, se isto fosse 64,7, seriam 12, como é menos 4, são 11,6. E se nós quisermos pensar neste como sendo este vezes qualquer coisa, mais uma vez vamos tirar a calculadora. Vamos fazer 52,7 a dividir por 64,3. Isto dá, reparem, aproximadamente 0,82. Então, só analisando aqui estas três linhas, nós percebemos que para passar daqui para aqui nós subtraímos 15,7. Para passar daqui para aqui subtraímos um número, bem, bastante diferente. Reparem que estes são dados reais e muitas vezes têm pequenos erros e, portanto, isto não tinha de ser exato. Agora, o valor aqui é completamente diferente. Já quando nós pensamos neste como sendo um múltiplo deste, nós percebemos que aqui multiplicamos por 0,8 e daqui para aqui multiplicamos por 0,82, que são números bastante parecidos. Então, nós começamos a desconfiar que isto aqui deve ser um modelo exponencial. Se tentasse escrever este modelo, eu diria que a temperatura aqui, em função do tempo, deve ser qualquer coisa da forma, reparem, 80, que é a temperatura inicial, e depois multiplicamos por uma certa constante elevado a qualquer coisa que vai depender do T. Eu poderia dizer, talvez, vamos pensar aqui nesta constante, 0,8 elevado a T. Agora, temos de ter cuidado. Porquê? Porque quando passamos daqui para aqui, nós não passamos de 0 para 1 e depois de 1 para 2. Nós passamos de 0 para 2 e de 2 para 4. Então, este seria o modelo se aqui estivéssemos a incrementar unidade a unidade. Mas, neste caso, nós avançamos 2 unidades. Uma forma de corrigir isto é colocar aqui no expoente T a dividir por 2. Porque agora, quando T for 2, 2 minutos, vai ficar aqui 2 sobre 2, que é 1. E cá está. Este valor, à partida, será este, multiplicado por 0,8. Até podemos confirmar isso calculando aqui o valor desta expressão para vários valores de T. Vamos fazer aqui uma tabela. Reparem, vamos colocar aqui numa tabela. E aqui vamos colocar os valores de T e aqui os valores de C de T dados por esta expressão aqui. Então, quando T for 0, quando T for 0, fica aqui 0,8 elevado a 0. Qualquer coisa diferente de 0 elevado a 0 dá sempre 1. Portanto, isto vai dar 80. Como se esperava. Reparem, quando T é igual a 0, temos aqui 80 para o valor de C de T. Quando T for, até vamos fazer o seguinte, vamos escolher estes valores aqui. Quando T for 2, vamos ficar aqui com o quê? Vamos ficar com 80. E depois, reparem, vezes 0,8 elevado a quanto? A 2 sobre 2, que é 1. Então, fica aqui 80 vezes 0,8. Vezes 0,8. E já vimos que 80 vezes 0,8 dá aqui o valor que aparece aqui na segunda linha. Se o T for 4, se o T for 4, ficamos aqui com 80 vezes 0,8 elevado a quanto? A 4 sobre 2. Ou seja, ao quadrado. E vamos ver quanto é que isto dá numa calculadora. Então, se nós tivermos 0,8 ao quadrado multiplicado por 80, dá 51,2. E reparem que 51,2 está muito, é um valor que está aproximado deste valor aqui. Ele não tem de ser exato. O que nós andamos à procura é de um modelo que descreva mais ou menos aqui a evolução destas temperaturas. Não tem de ser exatas. Isso quer dizer que este modelo é bastante razoável. Reparem que ele não está aqui. Não está aqui. Mas, ainda assim, nós podemos, talvez, manipular isto algebricamente. Então, fica 80. 80 agora, reparem, 0,8 elevado a T a dividir por 2 é a mesma coisa que 0,8 elevado a 1,5 tudo elevado a T. E quanto é que dá 0,8 elevado a 1,5? Que, no fundo, é a raiz de 0,8. Vamos ver mais uma vez na calculadora. Então, vamos fazer 0,8 e agora fazemos a raiz quadrada. É aproximadamente 0,89. Então, aqui, vamos ter que isto é aproximadamente igual a 80 vezes 0,89 elevado a T. E, se nós viermos aqui abaixo, aparentemente, este aqui é o que se aproxima mais. Reparem que aqui temos 0,9 e aqui temos 0,89. Portanto, este aqui também é bastante aproximado a este que é bastante aproximado a este que, como nós vimos, aproxima bastante os valores desta tabela. Portanto, à partida, esta aqui é a opção correta. Então, nós chegámos a esta resposta essencialmente construindo aqui um modelo que nos pareceu razoável e depois escolhendo aqui a opção que mais se aproximava deste modelo que nós construímos. Mas também podíamos ter resolvido este problema ao contrário. Ou seja, um bocadinho por exclusão de partes. Íamos aqui a esta tabela e pensávamos assim. Ok, quando o T for 0, o valor da temperatura é 80. Bom, isso acontece aqui, acontece aqui, mas também acontece aqui e também acontece aqui. Depois, nós, por causa deste argumento aqui, nós percebemos que este modelo não é linear. Ou seja, aqui o incremento não está a ser constante. Isso faz com que nós possamos excluir estas duas opções. Quer dizer que teríamos de estar numa destas opções aqui. Bem, e depois olhávamos aqui para esta opção e pensávamos assim. Ok, isto aqui faz sentido, faz sentido, mas para a situação em que o incremento aqui é feito unidade a unidade. Foi aquilo que nós falámos há pouco aqui sobre este expoente. Mas reparem que o incremento aqui está a ser feito duas unidades a duas unidades. Então, esta opção não podia ser a correta. E, portanto, resta-nos esta. E reparem que este modelo aqui faz sentido. Este modelo diz que, quando o T é incrementado uma unidade, devemos multiplicar por 0,9. Isso quer dizer que, quando o T é incrementado duas unidades, aqui temos de multiplicar por 0,9 duas vezes, ou seja, por 0,81, que é um valor muito aproximado ao valor que nós tínhamos aqui. Portanto, esta aqui é, de facto, a opção correta.